O Ministério do Turismo promove nesta terça-feira, dia 20, uma live sobre a importância da qualificação para o desenvolvimento do turismo rural. A ação faz parte do projeto Experiências do Brasil Rural, iniciativa do Governo Federal voltada ao desenvolvimento do turismo rural. O objetivo do evento é explicar os benefícios da qualificação profissional para alavancar empreendimentos do campo e favorecer a geração de emprego e renda no país a partir da Associação entre Agricultura Familiar e Turismo. A live começa às seis e meia da tarde, com transmissão ao vivo pelo canal do Ministério do Turismo no YouTube. A palestrante será Silvia Pinheiro, proprietária do Sítio Pinheiros, referência em turismo na cidade de Braslândia, no Distrito Federal. Os seminários virtuais Visões de Mercado são a parceria entre os Ministérios do Turismo, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Universidade Federal Fluminense. A ideia é reunir empreendedores que, a partir de capacitações, transformaram seus negócios em cases de sucesso no segmento. Aberto ao público em geral, Visões de Mercado contará ainda na quinta-feira, dia 22, com o Marcelo Wehler, sócio do restaurante Pitanga ao Ar Livre de Itacoatiara, em Niterói, no Rio de Janeiro. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fe.